Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar sua ex As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu fim, vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhado Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar sua ex Te esqueci de ver Agora posso me declarar sua ex As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu fim, vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhado E vi que tava acompanhado Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci 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 de vez Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola a recaída Minha rotina é assistir os seus status Na mão um copo de uísque, na outra um cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola a recaída Minha rotina é assistir os seus status Na mão um copo de uísque, na outra um cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Eu não aguento mais ouvir a sua voz Vem pra machucar Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Vocês lembram dessa daqui? Eu conheço essa pessoa Que tá chegando aqui no bar Eu sei quem ela é O meu ex tá ficando com essa mulher Garçom, bota minha mesa lá Do lado dela Que eu vou desabafar Já bebi todas mesmo Adoro E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos desse homem Meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que fez comigo Prazer, eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Cê tá no perco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer, eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Mas só pra você saber Que ele me chamava de amor E me traia com você Sofre, menino Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta Que que é infiel Eu já sofri nas mãos desse homem Meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que fez comigo Quero ouvir Prazer, eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Cê tá no perco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer, eu sou a ex do seu atual Prazer, eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Mas só pra você saber Que ele me chamava de amor Prazer, eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Cê tá no perco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer, eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Não me leve a mal Mas só pra você saber Que ele me chamava de amor E me traia com você Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Amar como eu te amo Mouras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Vem pra machucar Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais Eu te amei Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Diz que ela é a mulher da sua vida Leviana Pois paixão só se sente uma vez Leviana O que temos pra hoje é Machuca Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei Engraçado eu ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse sido eu não ia me resolver Se não tivesse rindo eu não ia me resolver Tava confortável a mim E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Eu não vou me envolver Com cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem Paz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Diz Machuca, vai Eu não vou me envolver Com cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem E faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Amor! 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 Alô, garçom, tô no bar Dessa vez eu vim bebê morar Eu não vim pra chorar Traz um avião de noiva Duplo malte no gelo, garçom Que eu vou pagar Traz um baldinho, ah, ah Bem geladinho, ah, ah Levante o copo na mão, é tchê, 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 paixão Traz um baldinho, ah, ah Bem geladinho, ah, ah Levante o copo na mão, ah, ah Que não tem choridão Eu vou parar de beber, dia 1º de abril Eu tô prometendo Vai! Abrir o bar, eu tô bebendo Abrir o bar, eu tô bebendo Com minha gelada vou descendo Eu vou parar de beber, dia 1º de abril Eu tô prometendo Vai! Abrir o bar, eu tô bebendo Eu tô bebendo Alô, garçom, tô no bar Dessa vez eu vim bebê morar Eu não vim pra chorar Traz um avião de noiva Duplo malte no gelo, garçom Que eu vou pagar Traz um baldinho, ah, ah Bem geladinho, ah, ah Levante o copo na mão, é tchê, 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 paixão Eu vou parar de beber, dia 1º de abril Eu tô prometendo Abrir o bar, eu tô bebendo 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 Com minha gelada vou descendo Vem! Vem! Especialmente para as poderosas hoje aqui Tô botando shopping mania Vai! Vai! Amiga, deve ser difícil ser você no espelho Até você deve se querer gostosa Tô lá me dando esse cachodão vermelho Canta aqui pra festa, vai! Amiga Olha esse cabelo Cê chega chegando, tá maravilhosa Quem não te conhece, aperta, biché Olha o monumento de mulher Bora beber, beijar Mas eu não beijo qualquer um Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beijar Mas eu não beijo qualquer um Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchack, tchack, bumbum Tchack, 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 bumbum Tchack, 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 bumbum Amiga, deve ser difícil ser você no espelho Cê é maravilhosa, né mulher? Quem não te... Amiga, tá de sacanagem Olha esse cabelo Cê chega chegando, tá maravilhosa Quem não te conhece, fica até com medo Olha o monumento de mulher Bora beber, beijar Mas eu não beijo qualquer um Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beijar Mas eu não beijo qualquer um Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchack, tchack, bumbum Tchack, 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 bumbum Tchack, 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 bumbum Tchack, 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 bum Tchack, 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 bum Tchack, 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 bum Sossega não Gostou, né? Se apaixona, vai Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Quando eu segurei sua mão, você soltou a minha Ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho O estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor no mais dante Eu tive que desaprender A gosta tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Eu tenho que seguir, misera Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chama e eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chama e eu vou E eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você já sabe Pior que você sabe bem, meu bem O tanto que eu tenho O tanto que eu tenho E eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você já sabe Pior que você sabe bem, meu bem O tanto que eu tenho Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Eu tenho que seguir Mas o que eu tenho Eu tenho que seguir Querido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim Aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Quem não me vai Me diga Me diga Me vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de mim Me diga Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Me diga Me diga Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de mim Eu te dei toda a minha vida Te amei só se fui esquecida Todos os planos você levou 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 Antes de mim Me diga Me diga Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de mim Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Sofre 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 Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Abraba Chama as amiguinhas Que gostar da cachorrada Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Abraba Chama as amiguinhas Que gostar da cachorrada Se é coisa de botadona Na rabada Essa malvada Se é coisa de botadona Na rabada Essa malvada Eu saquei a sacada Um cidadinho Rebolada E você Abraba Abraba Vai Essa malvada É Machuca Um cidadinho Rebolada E você Abraba Vá nessa malvada Ela só quer Socar não Sentadinha e rebolada Vai ser Pá Vá nessa malvada Ela só quer Socar não Sentadinha e rebolada Vai ser Pá Vá nessa malvada Só quer Só quer Só quer Socar não Bora 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 Que hoje é dia Eu vou lançar A brava Chama as amiguinhas Que gostar da cachorrada Bora Bora Que hoje é dia Eu vou lançar A brava Chama as amiguinhas Que gostar da cachorrada Seqüência de botar a dona Na rabada Essa malvada Seqüência de botar a dona Na rabada Vai ser Pá 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 Nessa malvada Vem Vem Me cumprir a declaração Não vou dar Sobre Monia Vem 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 Sergifolia Eu gosto Pra que Pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Vai Prostito Não vai Amor Não vai Nenhar Diz Chiquitana E façam Nada E tu Quem quer largar não para A noite acordada Na cama pelada A noite tem varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não para A noite acordada Na cama pelada A noite tem varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando Vai Masuca Masuca Sergifolia Vai Pra que pra esfregar a raba Pra que Pra que Em coração, canta comigo, vai, sacode, vai Prostituto, nada, tudo não vale nada De jeito nenhum Sentir de dano e faixa, ou nada, eu sou nada Você é a rua e eu em casa Naquela tarde, não é ameaça Hoje a gente larga Quem quer largar não passa Na noite acordada, na cama pelada A noite tem barata Esperando pra estregar a raba Quem quer largar não passa Na noite acordada, na cama pelada A noite tem barata Esperando pra estregar a raba Não dorme não, que eu tô chegando, vai Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata É maçuca Quem maçuca sou eu Máçuca Marcelo Mix Oh meu Deus Agora que a brincadeira tá ficando boa, mulher Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero encachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é encachorrada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero encachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é encachorrada 都fal allergic Que 좋은 carna Patrick Es pra tudo Que 좋은 carnau Que 좋은 carnau Que 좋adinha Garneal Queねぇắc groe ск unrealistic Que 좋은 carnau Que 좋은 carnau Que 좋은 carnau Que сердечange Que sinon 토 QueENDUO Que 좋은 carnau Que 좋은 carnau Que 좋은 Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putraria, não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero encachorrado Nada contra certinhas, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putraria, não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero encachorrado Nada contra certinhas, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Só de palha, não tô falando nada Não dê pra nada, vai! Só de palhaçada Só de palhaçada Vou fazer o desafio, a trend tá lançada Vou fazer o desafio, vou tá hipnotizada Não passe no reloginho, vou tá hipnotizada Não passe no reloginho Quero ouvir, quero ouvir Abaixa o shortinho Vem devagarinho Abaixa o shortinho Vem devagarinho A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compa assim o reloginho Bunda hipnotizada, compa assim Quero ouvir, vai, vai, vai Abaixa o shortinho Vem devagarinho Gostei, menina, como é que é? Abaixa o shortinho Vem devagarinho Tá batendo no TikTok também Vou lançando desafio no vovuma e neném No paredão, tá batendo no TikTok também Vou lançando esse negocinho pra vocês Vai, 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 vai Abaixa o shortinho Vem devagarinho Abaixa o shortinho Vem devagarinho Abaixa o shortinho Vou botar você pra tentar esse negócio Puta hipnotizada, compa assim o reloginho Vai comigo, vai Abaixa o shortinho Abaixa o shortinho Bem devagarinho Abaixa o shortinho Bem devagarinho No paredão, tá batendo no TikTok também Vou lançar o desafio Abaixa o shortinho Abaixa o shortinho Amo, três Amo, três Subrimido É pra sacudir, viu? Não quero ver ninguém parado No comando do meu maestro Diego Santos Depois de um gole de água bem saudável Analgista da mulher sem coração Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria e negaria até a morte E negaria até o fim Quando você chega perto eu me descanseco E sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Quero mim, vai! Diz bem alto, vai! Que nasceu? Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me safra Machuca Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria e negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me descanseco E sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei, não evitei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que mentira nos faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me safra Machuca Machuca Eu tentei te esquecer Falhei, não foi? Ai, te quero longe Quero perto, vai O teu beijo, o seu corpo Tu tem um beijo que me encerrou Rotei, rotei, rotei E olha onde eu parei de novo Vai Sabe É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta Machuca E dor Nem seja em folia Sabe Porque é que tu entende Machuca Eu tentei te esquecer Mas falei com sucesso Eu até te quero longe Mas eu quero aqui bem perto O teu beijo, o seu corpo Tu tem um beijo que me deixa louco Rotei, rotei, rotei E olha onde eu parei de novo Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tu senta Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta Com carinha de neném É porque tu senta Vem, vem Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta nozão que eu tô receado Na sua picada no seu rebolado Que amor de um safado Deus tá de cama vendado Quero aprender, vai! Brata na minha casa eu vou te dar o chá vendado Brata na minha casa eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo Tenha todo o seu quarto Toma, toma, vá pro papo Tenha todo o seu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, 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 vá pro papo Vem, dá dedo Toma, toma, vá pro papo Toma, 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 vá pro papo Toma, toma, choque de um cérebro Vem, guarda, choque de um cérebro Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na sua picada no seu rebolado Que amorzinho safado Deu chá de cama bem dado Volta, na minha casa eu vou te dar o chá deitado Volta, na minha casa eu vou te dar o chá deitado Toma, toma, vaco, vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vaco, vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vaco, vaco Toma, reculado Toma, toma, vaco, vaco Chama, chama Toma, toma, vaco, vaco Por que que no açúcar não? Volta, na minha casa eu vou te dar o chá deitado Brata na minha casa, eu vou te dar o chaveizado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Eu errei, eu não estou lá Toma, toma, vá pro barco Se liga, eu não Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto Toma, toma, toma Se não Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com uma facilidade E eu caí Te amo na sua boca, era uma frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, jurou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Diz Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê não anda o meu amor Escutou Machuca Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com uma facilidade E eu caí, te amo na sua boca Era uma frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez Falou que me amava Não amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Escutou Mas chuta Suci, neném Suci, neném Suci, neném É demais, né? Mas chuta, Marcelo Mix Bebê, 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 bebê É pra beber, é? Chora, não Quem sabe canta apaixonado, vai Você me pergunta Por que estou assim? Com os olhos chorando Tristezas sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividida entre amor e apaixão Coração bandido esse meu Coração bandido esse meu Viva e traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo é a ser Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de uma Dizer também que eu te amo Mas gosto de outro Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão Não vem quem sofre ao coração Que pede um verdadeiro amor Que pede um verdadeiro amor Coração bandido esse meu Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Tô todo esse meu Coração ingênuo é o seu Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que beijei outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Vai me deixar com vergonha Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a sobredão É não, miséria! Eu amo esses gritinhos, não consigo fazer Eu acho que é quando tem preto, tem nascido o homem, essa miséria Ai Deus, vai me dar um negócio desse Vai! Chora a guitarrinha! Quem sabe canta, vai! Chego em casa, só é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim E azar no teu prazer No teu mar azul Então acender ainda mais esse teção Eu nem quero dormir Eu te quero dormir Na minha camisa o teu batom O cheiro do suor do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no teu prazer No teu mar azul Então acender ainda mais esse teção Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no teu prazer No teu mar azul Então acender ainda mais esse teção Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Eu te quero Pra mim Eu te quero Má suca Má suca É bom demais Vem maçucar com a mulher sem coração Me ligou de madrugada Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Me ligou de madrugada Ai, essa hora é colagem É sacanagem Que o que eu faço com você Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço Não tem dia Não tem hora E nem lugar É na cama É no chão É no sofá Quando quiser Meu sal Em sal Eu vou Eu vou te chamar Vá Vá Má suca Menina Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço Não tem dia Não tem hora E nem lugar É na cama É no chão É no sofá Quando quiser Quando quiser Me usa Me chama Eu vou Te amar Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai beber Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vem 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 no comando do meu maestro Diego Santos Vem machucar com a mulher Vem machucar com a mulher sem coração Vem machucar com a mulher sem coração Eu tô no comando do meu maestro Diego Santos Vai Alguém me fez Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronta pra me arrisgar O mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuida É o fogueteiro, né? A minha mente acha que só quer me usar Avise pelo menos, né, gente? Porque eu quase que canto a música errada desse jeito Pra entender, só porque vai Se for pra dar certo, pra ficar mais calmo, né? Você aí existe, amor Eu quero ouvir Mais alto, grita Você vai esperar Diz Vai Você aí existe Amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronta pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for pra ficar mais calmo, né? Mas se for amor, vai entender E se for pra dar certo, o tempo vai dizer Diz Oh, se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Oh, se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Machuca pra te amar Sofre, menina Sofre, menina É pra vocês, ai Vem, vem Cadê o amor que você me trocou e falou Que era, eles eram Tô vendo que mal começou E a cara quebrou Só se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Na, 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 na Eu quero ouvir o Jovem Mania cantar, vai! Vai, vai, vai! Vem! Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou Já se arrependeu Agora que ajudou a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, não, não Machuca! Fala! Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo Machuca vai Com a mulher sem coração Sofre! Sofre! E no comando do meu maestro Diego Santos A mulher sem coração chega pra machucar E só tem dó de si mesma, viu? Vem! Ui! Ui! Vem! Vem! Vem quando eu diz Eu me sei! Tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você Vai! O meu colinho Quer tu assentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Senta danada Eu tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Quer tu assentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Quer tu assentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Quer tu assentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Quer tu assentada Então senta danada Então senta Machuca E essa vai pra quem pediu aquelas lá de 2015 Vamos descobrir, vamos lá pro fundo do túnel Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir O que a gente construiu não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é um ditício Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Canta comigo, vai! Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é um dia Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro 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 Não vou deixar de ir pra farra Nem que minha família brigue Meus amigos se intriguem O homem me expulse de casa Vai, 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 vai Só na guitarra da Adão Giza Machuca, machuca MC Dia de semana eu fico em casa Esquematizando como vai ser a farra Entro no WhatsApp e convido as amigas Preparo o paredão pra festa ser garantida Boto no som do carro Adão Giza pra tocar Hoje na minha festa Só vai ser eu de bar Quero uma mesa grande Muitos homens do meu lado Alguém me segure Que eu tô desmantelada Eu quero ouvir Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra farra Nem que minha família brigue Meus amigos se intriguem O homem me expulse de casa Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra farra Nem que minha família brigue Meus amigos se intriguem O homem me expulse de casa Expulsou, perdeu, hein? Quem machuca, não? Dia de semana eu fico em casa Esquematizando como vai ser a farra Entro no WhatsApp e convido as amigas Preparo o paredão pra festa ser garantida Boto no som do carro Diego Santos vai tocar Hoje na minha festa Só vai ser eu de bar Quero uma mesa grande Muitos homens do meu lado Alguém me segure Que eu tô desmantelada Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra farra Nem que minha família brigue Meus amigos se intriguem O homem me expulse de casa Não vou parar de beber Não vou deixar de ir pra farra Nem que minha família brigue Meus amigos se intriguem O homem me expulse de casa Vem machucar com a dalginça E essa vai pra se apaixonar, viu? Esse é o meu Deus Vamos lá Agora fala que ele ama Que ele ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Vamos! Agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Sofrido E não dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora Depois que foi embora E volta tão tranquilo Depois que já não tem mais amor Machuca, vai! Eu sem você E sou mais frio Meu inverno Parecia frio eterno Você me andou E agora E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Agora Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquilo Depois que já não tem mais amor E sem você Sem você Ficou mais frio Meu inverno Vai! Parecia frio eterno Você me andou E agora E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva Não batia na minha janela Não podia dormir Não podia dormir Te esperava Buscava Teu corpo Teu cheiro Sumiu Em um mar de dor Diz que morre de amor por mim E agora E agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Quero muito não Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Diz Mente que eu finjo Que acredito no seu coração Conte umas mentiras Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou E que a vida inteira Você me esperou Basta o seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Vai Tiago Mente que eu finjo Que acredito no seu coração Conte umas mentiras Conte umas mentiras Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou E que a vida inteira Você me esperou Basta o seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Abandonada Abandonada dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só o que tá tendo Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadro Tudo quebrado Machuca, beleza Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não cabe a Pra finalizar Vamos nesse coração Diz 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 Machuca, machuca Machuca Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede É o que eu escuto Quando ligo pra ele Após o sinal Deixe o teu recado Após o sinal Deixe o teu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Machuca Abandonada dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadro Tudo quebrado É só o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede E, oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe o teu recado Após o sinal Deixe o teu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Após o sinal Deixe o teu recado Após o sinal Deixe o teu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Oh, baby Ah, sugar Olha, tá pensando o que? Tu tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje à noite eu tô pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu tô pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Olha, tá pensando que tu tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Diz Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Machuca! Quero agradecer o carinho e o respeito de todos vocês Muito obrigado por estarem até agora com a Mulher Sem Coração Agradecer quem veio de suas casas pra assistir esse show maravilhoso especialmente pra vocês Lene Alvesse, uma hora no meu coração Juscelene, Jusciara, Liniu E ele É o Cláudio Aline Lima, muito obrigado pelo carinho E a todos vocês presentes Ficam com Deus e até a próxima, se Deus permitir Machuca, Diego Santos Rapariga é você Ah, que delícia Rapariga é você Mal amada Não seja boba Ele engana você Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Ele gêne-se sentidor Sempre me dá presente Ele me traz flores Não lembrar de você Nem de você Nem de outros amores Rapariga é você Rapariga é você Mão amada Não seja boba Ele engana você Rapariga é você É você Machuca Machuca Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Na minha cama Ele geme-se sentidor Ele geme-se sentidor Sempre me dá presente Ele me traz flores Ele me traz flores Ele me traz flores Não lembrar de você Nem de outros amores Nem de outros amores Rapariga é você É você Mão amada Não seja boba Ele engana você Rapariga é você Mão amada Não seja boba Ele não quer te ver Rapariga é você Bota pra descer Diego Santos My name is MC Serginho Solta o pancadão Da Dalgiza E cumpadre Um dia a gente cansa Quebra tudo e vira mesa Quem disse que mulher Tem que ser só delicadeza Comigo é diferente Me traz Se arrebentou Fico com seu melhor amigo Só pra ver o sororô Agora vou pro bar Parrear com as amigas Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Beijar na boca Namorar Encher a cara Na bebida Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Só jogo pra ganhar Não entro em bola Dividida Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Se manda sai pra lá Vou viver a minha vida Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Vai não possível em Paulinho Se é pra machucar Então machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Um dia a gente cansa Quebra tudo e vira mesa Quem disse que mulher Tem que ser só delicadeza Comigo é diferente Me traio Se arrebentou Fico com seu melhor amigo Só pra ver o chororô Agora vou pro bar Parrear com as amigas Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Beijar na boca Namorar Encher a cara Na bebida Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Só jogo pra ganhar Não entro em bola Dividida Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Se manda sai pra lá Vou viver a minha vida Machuca, Dalgiza Machuca Tome, 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 tome Comigo é assim Vacilou, o couro come Tome, 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 tome Eu volto é pra adorar Nesse tipo de homem Tome, 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 tome Comigo é assim Vacilou, o couro come Tome, 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 tome Eu volto é pra adorar Nesse tipo de homem Agora vou pro bar Farrear com as amigas Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Beijar na boca Namorar Encher a cara Na bebida Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Só jogo pra ganhar Não entro em bola Dividida Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Se manda sai pra lá Vou viver a minha vida Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Machuca, Dalgiza Reibiu Foi, menino Ninguém esquece o vacil, hein Ele disse que vocês gostam dessa também É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Estão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara De preocupado Tá com medo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Faz assim Você é o terceiro que me perdeu Eu quero ouvir Faz assim Você é o terceiro que me perdeu Não precisa falar Tô vendo sua cara De preocupado Tá com medo Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com medo Você tá com ela Faz assim Primeiro lugar Você sumiu Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro que me perdeu Iê, 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 iê Bota pra frente que também tem um gozeirão da miséria, viu? Me machucar com mulher sem coração, chupinoninha Me machucar Se você quer saber, a minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, me penso mais na gente Se eu entender, é sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Esse meu mundo novo não cabe em você Se vai voltar, vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente, perdendo o sono, lembrando da gente Tá gente, tá carente O melhor remédio é mentira Machuca, machuca, vai Se você quer saber Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber Não, não Quer saber A minha vida agora está de boa A minha vida agora está de boa Se quer saber, já tô amando outra pessoa Se quer saber, me penso mais na gente Vai, vai, só na guitarra da dança Mas o carro Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe você Se quer voltar vai ficar querendo Sou sofrendo Tá carente Perdendo o sono Lembrando da gente Tá carente O melhor remédio é me tirar da mente Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber nem penso mais na gente Quer saber a minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber nem penso mais na gente Se quer saber já tô amando outra pessoa Você falou que ia pegar minha avó, minha tia? Tá difícil, moleque Ela vai te esbagaçar, pai A minha tia tá solteira Doidinha doidinha pra namorar Ela tem 80 anos e não pode engravidar Ela dá uma de novinha Não sei se vai aguentar Com Romareixo não comando A galera vai pirar, vai lá lá Vai bagaçar a véia Vai te bagaçar Vai bagaçar a véia Vai te bagaçar Vai bagaçar a véia Vai te bagaçar Ela chega no baile Bota tudo pra aturar Vai descendo até o chão E faz a bunda balançar Vai bagaçar a véia Vai te bagaçar Vai bagaçar a véia Ou vai te bagaçar Ou vai bagaçar a véia Ou vai te bagaçar Ou vai bagaçar Bagaça vai Ou você vai bagaçar a véia Ou ela vai te bagaçar, hein Eu quero ver papá A minha tia tá solteira Doidinha pra namorar Ela tem 80 anos e não pode engravidar Ela dá uma de novinha Não sei se vai aguentar Com Romareixo no comando A galera vai pirar Vai bagaçar a véia Vai te bagaçar Ou vai bagaçar a véia Vai te bagaçar Ou vai bagaçar a véia Ou vai te bagaçar Ela chega no baile Bota tudo pra atorar Vai descendo até o chão E faz a bunda balançar Vai bagaçar a véia Ou vai te bagaçar Ou vai bagaçar Chama no swing Ô vai bagaçar a veia, ô vai te bagaçar Ô vai bagaça mãe, vai lá 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 Vai bagaçar a veia, ô vai te bagaçar Ô vai bagaçar a veia, ô vai te bagaçar Ô vai bagaçar a veia, ô vai te bagaçar Ô vai Sola, Gileno, sucesso! Clébio Estúdio, gravando tudo, brother Sucesso! Ô, Marecho no comando, vem com nós, bê Bate bagaçar Ô, 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 ô Não consigo mais me ver assim Distante de você Sua ausência é maltratada e mais Estou tirando a minha paz Eu não consigo te esquecer Te dei o que te chave do meu coração Você não deu valor o que tinha na mão Me fala pras amigas que nunca me amou Agora arrependida, diz que quer voltar Eu não te quero mais sem outro em seu lugar Eu não te quero mais sem outro em seu lugar Você não deu valor perdeu o meu amor Agora vem dizendo que tá arrependida Que sou o amor da sua vida Amor, volta e vem me amar Amor, volta e vem me amar Agora vem dizendo que tá arrependida Que sou o amor da sua vida Amor, volta e vem me amar 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 Sua ausência maltratar demais Estou tirando a minha paz Eu não consigo te esquecer Te dei o kit chave do meu coração Você não deu valor o que tinha na mão Me fala pras amigas que nunca me amou Agora arrepentida diz que quer voltar Eu não te quero, mas tem outro em seu lugar Você não deu valor, perdeu o meu amor Agora vem dizendo que tá arrepentida Que sou o amor da sua vida Amor, volta e vem me amar Agora vem dizendo que tá arrepentida Que sou o amor da sua vida Amor, volta e vem me amar Vem me amar Amor, volta e vem me amar Amor, volta e vem me amar Amor, volta e vem me amar Vem me amar Amor, volta e vem me amar Quando eu era pequeno Quando eu era pequeno minha mãe me abandonou Fui morar com meu tio e agora com meu avô Eu conheci uma novinha Meia noite eu te busquei Meia noite eu te busquei Vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer, vamos fazer Amor, volta e vem me amar Me peguei, adicionei no whatsapp Meia noite eu te busquei Conheci uma novinha Eu te conheci, hein, bem Mais ou menos assim, hein Mais ou menos assim Aqui, 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 tá Vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer, vamos fazer, amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, amor Depois da meia noite Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer amor Vem fazer amor, vem, vem, vem Ha, 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 ha Gang hit também faz amor Eu te dou carinho Vem fazer amor, bebê, vem, 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 vem Sucesso!